Música Começa hoje a noite e vai até domingo O Gastronofest Aqui no bairro do Jardim Casqueiro Na Praça Independência É o festival do chope, churrasco e torresmo Uma festa aberta pra toda a família Com muita diversão Quem vai falar sobre isso com a gente É o secretário de turismo de Cubatão, Fabrício Lopes Tudo bem secretário, como é que vai ser esse festival? Tudo bem Edilson, obrigado aí TV Câmara pela cobertura Festival do chope, churrasco e torresmo Ocorrendo de hoje, sexta-feira Até domingo, aqui na Praça Independência Do Jardim Casqueiro Um festival com muitas atrações, espaço pet Espaço kids, entrada gratuita Se você puder, traga um quilo de alimento Ou então um agasário Que nós vamos repassar para o Fundo Social de Solidariedade Uma oportunidade da nossa cidade de Cubatão Unir as famílias E atrair muitas pessoas de outras cidades Para virem pra cá, nesse ambiente Muito gostoso Que nós temos aqui no Jardim Casqueiro E poder aproveitar dessa atmosfera Nossa cidade está pronta a acolher todos os nossos visitantes Secretário, seria a oportunidade de dar a volta Nas grandes festas da cidade de Cubatão? Com certeza Hoje a gente está recebendo aqui os nossos parceiros Do setor privado Que estão vindo investir na nossa cidade Fazer essa grande festa Agradecer de coração aí Ao Jean, a Horizonte Eventos Toda a produção dessa festa maravilhosa Que acredita na cidade de Cubatão Está mostrando que a nossa cidade está no calendário turístico do estado de São Paulo E nós queremos a partir daqui Com esse arrefecimento aí da pandemia Edilson, conseguir fazer com que as grandes festas da cidade sejam retomadas A tradicional festa da banana A festa do siri Nós vamos ter na próxima semana aí também A festa da padroeira Nossa Senhora da Lapa Nós queremos colocar Cubatão novamente Na rota dos grandes eventos Para atrair muitos turistas que estarão conectados Não só com a gastronomia Com a história, com a cultura Mas também com o Parque Estadual da Serra do Mar Com o nosso manguezal E tantas belezas naturais, históricas, culturais Que nós temos aqui Muito bem, secretário Muito obrigado Então você já tem um compromisso Para hoje à noite, sábado e domingo Gastronofest aqui no Jardim Casqueiro Com imagens de Paulo Fader Edilson Nunes Para a TV Câmara Cubatão Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti